E aí, camarada, beleza? Jorçador Brunito! E hoje eu tô chegando aqui com mais uma caixa postal Por isso eu estou com a minha tesoura sem ponta na mão Porque uma tesoura sem ponta é sempre muito importante Coloque aí seus óculos 3D E eu vou apurar aqui o meu que tá perneta E bora começar! Bom, galera, a caixa postal de hoje é deveras especial Porque, como todos vocês sabem, né? Eu já avisei pra quem quiser me mandar aqui coisas na caixa postal Tem que entrar em contato comigo E pedir pra eu aí passar o endereço Trocar uma ideia comigo, né? Eu passo aí meus dados e vocês me enviam Então caso queira mandar aí uma cartinha, qualquer coisa É só trocar ideia comigo Pode me marcar no Google+, ou falar comigo por mensagem lá no Facebook Eu passo os dados e você envia aí aqui com as nostalgias A gente até conta uma historinha sobre o que você enviar Se você tiver canal, tiver site, quiser que a gente fale A gente fala aqui no vídeo também E o cara aí que me enviou, né? Foi o Adão Cami Ele tem aí um canal também no YouTube Vou tá deixando o link dele em algum canto Eu vou pôr na descrição, né? E ele falou comigo lá no Facebook As seguintes palavras que eu vou ter que ler aqui pra vocês Bom, depois que ele entrou em contato comigo Eu passei meus dados pra ele Ele falou um negócio Só queria te pedir um favor Se for possível, seria bacana você abrir um envelope de surpresa Gravando um vídeo Porque além de ser uma surpresa pra você Será para os seus seguidores Eu fiz uma cartinha, mas acabei esquecendo ela na bancada Então eu queria combinar o seguinte Quando a encomenda chegar Pra você, você abre ela E me avise que vou te mandar aqui no chat A cartinha pra você ler Então a encomenda chegou E eu avisei pra ele E ele mandou aqui A cartinha que eu ainda não li E eu ainda não vou ler Primeiro, vamos ver o que ele enviou Tá aqui, ó Ele enviou esse envelope aqui bonito Como vocês podem ver Tá lacrado Eu ainda não mexi nele Fiz o que ele pediu Pra ser 100% surpresa Tá lacradinho Né, pessoal? Antes de abrir Só vou dar uns recados aí Como eu já disse Quem quiser enviar alguma coisa aí na caixa postal Do As Nestalgias É só passar lá no Facebook Ou me marcar aqui Né, no Google+, a gente troca uma ideia Né, mas que sigam aí o As Nestalgias Nas redes sociais Lá no Twitter No Facebook, né Tem um grupo lá no Facebook Né, na fanpage As Nestalgias Pra você sempre ficar por dentro aí Do que tá acontecendo E entrar no grupo lá As Nestalgias Fãs e equipe E também no Hadouken de Fogo Que é os grupos Que eu mais estou presente Beleza? Sem mais delongas Vamos ver O que ele me mandou Música pra abertura De envelope Vem Nossa, mano Coisa louca Tirar aqui o óculos O óculos tá caindo Tá perdendo Só quem quiser mandar um óculos 3D pra mim Pessoal, tô precisando Vocês vão ter que ver minha cara feia Sem um óculos mesmo Pessoal Olha que coisa linda Esse cara me mandou Alguém reconhece? Alguém já viu? Ó, a câmera focou Cara Que da hora, velho Jogo de Super Famicom, né Capitão Subasa Ou Conhecido também como Super Campeões Entra, Kungai Eita, peraí Véi Com manual Se liga Com manual Original, velho Maluco Olha isso, gente Mano, olha isso Original Tipo, original Original Foda Original Perfeito Cara, eu nunca Nunca tive uma dessa Nunca tive uma fita original Na minha vida Perfeito estado, cara Olha aí Olha aqui atrás Bonitona Cara, muito obrigado Adão Camino Muito obrigado mesmo Muito obrigado do fundo do meu coração Cara, eu nunca Nunca tive uma dessas Nunca tive a possibilidade de ter uma dessas Quando eu era criança Coisa linda Vamos ler aqui o que ele O que ele escreveu Ele falou que esqueceu a cartinha, né Mas ele mandou Aqui a parada Ele tá passando um comercial Aqui atrás Eu dou pra vocês Ele tá passando uma propaganda Aqui Vamos ver aqui o que ele escreveu Vamos lá Ele escreveu o seguinte Brother Juanito Estou te enviando Esse singelo presente Pelo esforço Que tenho dedicado Em ajudar os canais menores Enquanto canais com números milionários Não se importam com canais menores Esquecendo de suas raízes E como começaram Você como canal menor Você como canal menor Que o gigante Se importa em ajudar seus amigos E a trabalhar em pró Do crescimento deles O presente poderia ser bem maior Porque você merece Esse presente que estou te enviando É um jogo original Completo de Super Famicom É o jogo Capitão de Subaça 3 Ou mais conhecido aqui no Brasil Como Super Campeões É um jogo bem divertido E com certeza você irá se divertir Que esse seja o primeiro De sua futura coleção De jogos completos de Super Nintendo Porque colecionar É resgatar a história E reviver os bons momentos da infância Abração do Adão Kami Do canal Kami Games Gente Sem brincadeira Eu estou realmente Emocionado aqui Com o presente Eu não esperava receber Uma coisa linda Com esse daqui Certo? Já recebi aqui Diversos presentes Aqui na caixa postal Todos tem É... Todos eu guardo Assim no coração Tenho um sentimento Por eles São especiais Mas esse daqui também Já é um aí Dos que eu Vou colocar aqui Meu Vou endeusar isso aqui Na minha casa Vou colocar ele Num pedestal Olha que coisa maravilhosa Gente Quem tem esse jogo Quem já jogou Quem conhece Né? Quem já assistiu O desenho Supercampeões Né? Vou mostrar aqui Um pouco Do manual Né? Pra vocês verem Olha como é bonito Gente Bem ilustrado Olha aí Bem feito Coisa que hoje em dia Os jogos atuais A gente não vê Isso daqui Né? Pena que tá tudo Em japonês Eu não vou conseguir Entender nada Né? Mas mesmo assim É um artigo Ótimo Né? Pra quem é colecionador Eu não sou colecionador Eu não tenho Muitos jogos Superintel Na verdade Eu só tenho Dois cartuchos Aqui em casa Né? Os meus cartuchos Foram todos Roubados Saqueados Não sobrou nada Do que eu tinha Sobrou só o Superintende E algumas coisinhas Né? Mas eu tô muito feliz Aqui com o presente Que eu recebi Né? Agradeço mesmo Do fundo do meu coração Aí O Adão Kami Lá do canal Kami Games E véi Fiquei até sem palavras Aqui pra me despedir De vocês Essa foi a caixa postal Né? De hoje Agradeço aí Por todos aí Que vocês assistiram Até o final Peço aí que deixe um like No vídeo E deixe aí nos comentários O que vocês acham Desse jogo E o que vocês achavam Do desenho É isso aí Eu sou o Don Juanito E até a próxima Esnestalgia Tchau 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 Tchau